Fala, povão! Deixa eu abaixar o volume aqui. Muito bem. Eu já vou deixar um aviso aí pra todo mundo, cara. Daqui pra frente, nos próximos dias, eu só vou gravar vídeo sem webcam, porque eu provavelmente vou dar umas travadas enquanto falo com vocês aqui. A parte de cima do meu nariz. Eu acho que vocês já devem ter sentido isso quando vocês vão pra clube aquático. Vocês ficam tomando banho de piscina, pulando na piscina o dia inteiro. E aí vocês ficam com a parte de cima do nariz entupida, só que ela não tá totalmente entupida, não tem? Aí você tá lá tentando conversar com alguém e aí de repente você não consegue falar, você dá uma travada e sente a parte de cima da sua boca, assim, bloqueada, não tem? E isso aconteceu por um motivo muito simples, cara. Tá uma fumaça tão safada aqui em cima da minha cidade. É tanta fumaça de queimadas que chegou a arder meu olho, cara, esses dias. E eu tive que usar a máscara, a máscara pra coronga, não tem? Eu tive que usar por causa da fumaça pra dar uma filtrada. E aí, cara, não teve jeito, eu tive que dormir desse jeito. Acordei aqui, a fumaça dentro da minha casa tá um pouco menos. Só que lá na rua tá um... Cara, parece que eu tô morando em Silent Hill, cara. Tá um nevoeiro. E não é um nevoeiro ou uma geada de tempo de frio. É fumaça de queimadas, cara. Então, nesse momento, a parte de cima aqui do meu nariz tá tampada. E aí eu tô tentando falar com vocês. E, de repente, eu posso dar uma travada porque é aquele momento em que... Em que o acúmulo de muco aqui tá... Ele dá uma bloqueada, não tem? No ar que tá passando. E me atrapalha de falar. Cara, se eu colocar uma máscara agora... A máscara, ela vai dar uma leve pressão na minha cabeça, não tem? Ela sempre faz isso. Das primeiras vezes que eu usei a máscara, isso aconteceu. Mas era por falta de costume. Aí, hoje, eu tô habituado a usar a máscara. Só que, como eu tô todo entupido, cara... Se eu colocar a máscara agora, começa a doer a minha cabeça. Então, vamos gravar sem a máscara e, consequentemente, sem o Alicane. Vai ser aquelas gravações ao estilo um ano atrás. E o pior é que, se parar um pouco pra pensar, faz mais ou menos um ano mesmo que eu comecei a usar a máscara. Então, vamos ter que ir desse jeito mesmo, cara. Até essas queimadas safadas pararem aqui. Nossa, eu tô lembrando que no ano passado teve tantas queimadas que o céu de São Paulo ficou escuro às 4 da tarde, né? Caramba, você tá maluco. Nos governos anteriores, esse tipo de coisa não acontecia, não, hein? Não é à toa que os pecuaristas odiavam o governo do PT, né? Mas olha só o que nós temos que enfrentar agora. E tem gente dizendo que tá melhor, mas... Quem sou eu pra julgar, né, se tá melhor? Minha avó que acabou de se recuperar do coronga, cara. Minha avó pegou o coronga, ficou 20 dias no hospital lá no respirador. Minha avó tá com 80 anos, cara. E agora ela volta pra casa, tá sozinha e vai ter que passar por essa barra lá, cara. Bem, o maior problema desse lugar aqui é você lembrar que você pode usar o... Essa habilidade do fogo, né, da magia. Então a gente vai dar umas voltas aqui e procurar por esses... Por esses cogumelos que a gente pode queimar pra poder pegar os itens. Vamos tentar evitar ao máximo as lutas aqui, porque a gente já deu uma bela upada passando as missões, né? Olha isso, o bicho tá vindo pela ponte, cara. Como é que eu vou desviar? Beleza. O problema é que esses bichos não desistem, né? E o pior é que aqui não tem nada. Aqui não tem nada que eu possa queimar. Ali tem, ó. Mas vamos... Vamos queimar de perto pra ficar mais tranquilo, né? Vem aqui. Vai ficar tampando meu caminho toda hora. Ali na frente eu acho que não tem nada, não. Aqui tem só o baú. É, eu acho que ali não tem nada. Rapaz, acabamos de pegar uma arma nova, né? Provavelmente essa arma nova, o sabre de caça. É, ele é bem mais forte mesmo. O... Provavelmente a gente poderia ter pegado ele em algumas missões, porque as missões são aleatórias, né? Às vezes aparece uma missão mais complicada lá, mas não apareceu nenhuma na última jogada. Tá, ali a gente vai pra pegar os itens e na volta... Essa ponte aí nós temos que apertar esse botão ao lado dela. Pra ela descer. É, aqui não tem nada. O bicho vai até ali num certo ponto e vai voltar, né? Enquanto isso a gente queima aqui o item pra... O cogumelo pra pegar os itens. Beleza. Tem um lugar aqui que... Ah, ali. Tem um monte de... Aqui tem dois. Tem um monte de cogumelos ali do outro lado. Muito bem. A gente tá pegando... A gente tá queimando cogumelos... Pra que os cogumelos se transformem em legumes. Caramba. Parabéns. É mágico mesmo esse anel, hein? Caramba, por que a mira apareceu em outro lugar? Opa, tá virando umas ervas aqui. E agora a gente queima esse cogumelão. Pra ele virar o caminho pra continuar aqui. Só que tem um inimigo dentro. Então... Lutas obrigatórias não tem como evitar. Tá vendo como eu já tô tendo que segurar aqui, cara? E aí, caramba. Bem, o bicho já tá morrendo? Vamos usar o ataque combinado pra ganhar um bônus no final da luta. Muito bem. Onde? Cara, o que que é isso? O bicho não era tão fraco assim. Mas beleza. Acho que esse lado aqui é só pra pegar itens, né? Dá pra queimar de longe? Dá. Será que se demorar demais pra pegar os itens, some? Se eu lutar contra esse bicho aí... E... E sair queimando os cogumelos e pegando os itens depois... Ele vai dar respawn. Então... Beleza. Agora sai correndo. Muito bem. Uh! A gente vai ter que usar... A gente vai ter que usar... O anel bastante aqui. No bom sentido, tá? Hã? Caramba, eu tô lotado de cebolas? Sério? Olha só, eu tô com 20 cebolas. É, eu comprei algumas, mas parece que todas as comidas que eu faço pros pokémons não vão cebola, né? Vocês vão ter que começar a se acostumar a comer cebola, nem que seja na marra. Muito bem. Agora o anel vai funcionar com o elemento água. Vamos precisar. Aqui. Ih, rapaz. Eu entalei na parede e começou um cutscene. Lembrando que nós estamos entrando nesse lugar pra procurar... Uma erva que possa... Que possa curar o... O berg, né? Meu Deus do céu, berg. Apesar do lugar não estar congelado, parece que tá fazendo frio, né? Ah, muito bem, Tenebrae. Tenebrae zoando a gente, os humanos, por sentirem frio. Maio, que grosseiro. Eu também posso sentir as coisas, sabia? E o que você sente? Por exemplo, eu posso sentir quando está escuro, mais escuro ou escuríssimo. É o centurião das trevas. É o seu trabalho. Tá, tentativa de piada do... E a Marta recebeu o título sensível. Pra que servem os títulos nesse jogo, hein? Não tem nada aqui? Ó, eu posso descer tudo, mas não posso... Mas não posso subir pra ir pra parte de baixo. Aí, ó. Não tem como... Sacanagem. Por que que o guri tá com tanta habilidade a mais do que a irmã, hein? Eu já tô com alguma... Parece que eu tô com uma porrada de habilidades aqui, hein? Essa aqui é a mais fraca que eu tenho? Fúria da Fênix. Tem que apertar pra cima. Fúria concentrada. Tá, já tô usando. Nesse momento, a melhor técnica que eu tenho é... É a técnica que... Tá. A gente mudou essa... A gente não só fez essa flor ficar maior, como ela tá girando pra... Pra atrair a correnteza da água pra esse lugar, não tem? A melhor técnica que eu tenho é uma nova lá que faz vários hits e depois atravessa o inimigo pra ele... Pra... E acaba servindo pra você fugir do bicho, né? Você faz um combo nele, atravessa e vai pro outro lado. Muito bem. O que que nós vamos pegar nesse lugar aqui? Temos que a... Olha, o bicho desistiu de mim. Tá, mudamos a correnteza agora. Voltamos lá naquele local. Onde nós fizemos... Isso aqui eu descobri sem querer durante a jogada de preparação. Eu voltei aqui, usei a mira e... Usei a mira não. Percebi que tinha interação aqui de novo, não tem? Eu quase não percebi que dava pra você fazer sair outra flor do local. Eu achei que não dava da primeira vez. Ainda bem que quando eu voltei apareceu o botão de interação. E eu percebi que a gente tinha que tirar outras flores do mesmo local. Muito bem. Ué, os bichos aqui tão ignorando, né? Muito bem. Acho que por enquanto temos que seguir, né? Cara, a água... A água descendo o rio tá bonita o efeito. Mas a cachoeira tá estranho. Parece um plástico. Lembrando que essa água não foi feita pra ser vista em HD, né? Tá. Esse caminho aqui de troca de lugar. Não sei se a gente tem que vir por aqui primeiro. Acho que por aqui é a continuação, hein? É, aqui é a continuação. Nós primeiro temos que acionar essa flor. Pra que ela puxa aquele tronco lá pro lado dela. E aqui vai ser só pra gente pegar item mesmo. Rapaz, uma minhoca desse tamanho na vida aí eu ia dar um medo gigante em qualquer pessoa, rapaz. Tá, ele me viu. Estrela demoníaca. Isso aí é arma pra... Pra Marta. Não, não! Nem tinha como evitar. Eu consegui evitar uma lá atrás. O bicho tava encostado e não entrou na luta. Essa aqui que é a técnica boa que eu tenho agora. Aí, ó. Mas ela consome bastante MP. Caramba! O bicho tava desvalidado e meus companheiros não estavam me deixando acertar o inimigo. Bem, pelo menos um inimigo aqui e a gente vai finalizar ele com... Caramba! A gente vai finalizar com a combinação pra ficar mais fácil. Tá, aquela... Aquela mandrágora crescida ali, ela... Ela vai demorar um pouco pra... É... Demorar um pouco não. Ela tá ganhando nível com facilidade aqui porque ela tá no nível muito baixo, né? Opa, apareceu um negócio de polverso ali. Ah! Você tem que voltar pro local onde fez a... A conversa aparecer, não tem que... Senão ela não aparece de novo. Tá, ela tá brigando, mas tá chegando perto dele. E agora? Dá pra passar do lado desse bicho? Vai! Consegui! Rapaz, aqui não... Não tem aquela colisão criminosa do... Do Vesperia, né, cara? Beleza. Já aciona de longe logo. O bicho... O bicho também tem que ficar paralisado, né? Aí você já atravessa tranquilo. Aqui já é fim da linha, ó. Você viu que tá até escuro o precipício aí. Ó, fiquei preso no... Preso na raiz. Tá bom. Quando você... Quando você acende a... A flor... A flor começa a soltar um veneno ali, sei lá o que que é. Aí ela puxa o... O tronco pra perto dela. Esse aqui vai puxar o tronco de volta, né? Bem, acho que já podemos acionar, então. E esse aqui vai puxar um tronco lá do outro lado. Que é o que vai fazer a gente poder passar. Detalhe, se você estiver em cima do tronco... Ó. O jogo não deixa você usar o... O poder. Então, não. Não dá pra você subir no... Não dá pra você subir no tronco e... E usar. Pra você ir junto, não tem? Mas, peraí. Fora aquele bicho ali ter mais alguma coisa desse canto aí, cara. Não, seria só pra enfrentar esse bicho mesmo. Então, vamos seguir por aqui logo. E aqui, peraí. É, não tem nada, não. Deixa eu ver se é aqui que vai ter duas passagens. É, aqui. Aqui tem duas passagens. Túnica mística. Túnica mística. Acessório novo aqui? Ah, pra evitar envenenamento. É, é melhor eu pegar isso aqui, né? Eu tô com duas capas repetidas aqui pra aumentar a defesa. Beleza. Vai ter um chefe aqui que vai envenenar a gente. O que que vai adiantar? Acho que nós vamos precisar voltar, né? Nós vamos precisar voltar, então... Já deixa essas coisas na posição certa. Ah, mas nós não vamos voltar por aqui. Agora que eu lembrei. Vai ter uma cutscene aqui. Se você for pela esquerda, você vai pro final da floresta. Mas nós temos que ir primeiro pela direita. Porque indo pela direita, a gente não só vai desbloquear a saída do local, como vamos trocar o elemento. E vamos precisar de outro elemento lá no final da floresta. Caso você chegue no final da floresta agora, o jogo vai avisar você que tem que ser feita a troca, não tem? Você vai ter que voltar tudo, passar por esse local da direita aí, trocar o elemento e voltar tudo de novo. Então, vamos fazer isso agora, pra não ter que ficar dando várias voltas aqui. Como é, Emile? Um pouco... É, ou não? Sim. Não sei o que eu falo, mas... Eu acho que é bom. Coitado do Emile. Ele ainda não está acostumado a ser bem tratado. Ah, ah, ah. Obrigado, Emile. Não, não é isso, não é, Emile? Ah, 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 ah. Não é isso, não é isso. É, vai ficar dando em cima do Emile na frente dos outros? Beleza. Vamos logo por aqui. Para evitar problemas. Opa. Aciona logo essas ceninhas de conversa que depois elas podem não aparecer. Você vai ter que voltar no local pra ela reaparecer. Eita Caramba, o Tenebril O Tenebril Muito bem Deixa eu ver Aqui realmente, só para liberar uma cena de conversa Esse lugar não tem nada não Esse daqui é um dos cenários mais cheios de detalhes Que eu vi nesse jogo até agora É um dos cenários mais bem feitos Que eu vi nesse jogo até agora E infelizmente é só para você passar direto Só para você contemplar Mas, assim, é claro Você tem que ter um pouco de descanso para o braço É claro, é claro Eu sempre conheço uma nova receita Mas... Mas, por isso Não é um dos cenários de comida Não é um dos cenários É verdade? Sim Sim, porque eu não me lembro como um irmão. Isso é o meu desafio, ou seja? Obrigado. Beleza, isso aqui talvez... Pelo nome eu não tô lembrando Couraça de prata? Ah, é pra ela mesmo Túnica mística Ué, eu tenho mais um? Eu não tinha equipado no... No moleque? Ah, eu tinha dois Será que eu tinha comprado isso e não me lembro? Ah, eu devo ter ganhado isso aqui nas missões, né? Verdade Ah, o cenário é me segurar ali Não tinha o que fazer Agora vocês vão morrer Ih, alguns hits foram perdidos ali Tchau Opa, não se esqueça de finalizar pelo menos um inimigo com combinação pra dar um bônus de experiência no final Que pena, cara, que a gente só foi ver a comemoração da evolução da Mandrágora agora, né? Porque a primeira forma da Mandrágora, ela fica dançando, cara Não, não! Ai, impossível escapar Oh, que isso! Mas veio a gangue toda agora, hein? Olha só Ah, eles estão me atordoando, sacanagem Ah, morreu no meio do combo Aí a combinação foi pra cima de um inimigo só Muito bem Mas alguém morreu ali durante o combo normal, hein? Rapaz, mesmo se eu fosse sozinho Esse dinossauro ia morrer Tchau É, o dano tá sendo bem alto Ué, tá cansado? Esse é o Topo? Não, quem ganhou o nível agora não foi nenhum dos dois Quem é o Topo? Eu não tô lembrando o nome dos pokémons Esse aqui é o Arce Ah, o Topo é o... É o Pokémon Supremo que nós temos aqui É, eles estão upando fora da luta Isso é bom Vamos trocar esses personagens, né? Se o... Se o... Se esse Arce aqui vai evoluir fora da luta Então vamos deixar a Arpia do lugar dele, né? Ou Solano Solano Bem, precisamos de... Precisamos usar uma Arce aí com vocês agora Vocês têm essa magia de primeiros auxílios para isso Muito bem Que aí vocês usam magia de cura Sem que eu tenha que gastar os pontos mágicos de quem... De quem tá aqui no local Muito bem, agora trocamos o elemento pra luz E faz até sentido Porque a planta que nós precisamos pegar Ela... Ela não conseguiu crescer muito bem Porque ela tá no fundo da floresta Vamos pisar aqui pra liberar a ponte E... Nós vamos usar o elemento luz Pra que a planta se desenvolva no máximo Não tem? Se ela não estivesse desenvolvida totalmente Ela não iria curar a doença do cara Do... Do Berg Meu Deus do céu, Berg Tá aí Por onde que é mais fácil De eu desviar desses bichos agora, hein? Pronto Aqui não tem colisão Ai, não! Não! Ai, quase que eu... Entrei numa luta por burrice, cara Pronto, será que tem alguma planta aqui Que agora eu posso interagir Usando o elemento luz, cara? Provavelmente deve ter Algum segredinho aqui Que eu não descobri na jogada de preparação Cara, minha garganta tá muito incomodada, cara Tava terrível Ontem eu não pude gravar o jogo de luta Eu avisei vocês aí na comunidade Tava impraticável, cara Eu tinha que ficar em silêncio Bebendo água o tempo todo É Ou a gente mata esse bicho logo Ou a gente vai demorar 10 minutos Pra passar por esse local aí Caramba, ó Tava tendo fumaça aqui, cara Duas semanas Só que era noite Que tinha fumaça Durante o dia Ficava normal Agora os caras estão queimando tudo O dia inteiro, cara Fumaça não sai Tá louco, velho Nego não tem noção Caramba, caramba Coitado da tartaruga Isso não foi uma combinação Isso foi um massacre combinado A experiência que eles estão dando aqui Não tá ruim, não, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem como vir por aqui Deixa eu ver se Alguma dessas plantas reage Não Cara, não tinha nada aqui Sério? Caramba, eu achei que tinha alguma coisa Tá, aqui também não vai ter nada Opa, que susto Esse é mil Esse é mil O único personagem de JRPG até hoje Que já teve motivos pra ficar desanimado Foi o Ed No Star Wars And The Last Hope Vocês lembram o porquê, né? Quem assistiu aquele gameplay aqui no canal Sabe porquê que o O Ed passou pelo menos Dois ou três vídeos do canal Andando igual um zumbi E quando acontecia alguma coisa Ele Ah Ah, não sei Não quero Até Até a A mulher mais turbinada do jogo Dar um esporro nele Pra ele Pra ele Botar os pés no chão de novo E voltar ao normal Ele só destruiu o universo inteiro Nem matou muita gente Apesar de não ter sido culpa dele Mas em parte Em parte ele também foi responsável O Star Ocean 4 Ele é tão Ele é tão completinho Como o JRPG Que quando você joga o Star Ocean 5 Você fica incomodado O Star Ocean 5 Tá na cara Que tava faltando coisa ali Não tem nada Ah, a gente podia ter vindo por aqui Desde o começo Isso aqui na verdade Era só Um cenário pra você fugir Finalmente encontramos Rapaz, dava pra ver Essa planta de longe Que a câmera não virava pra lá Mas A gente 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 Não conhece Aí ó A planta Essa planta Meio que Precisa de luz Como a maioria Das plantas Precisa de um mínimo De iluminação Só que ela não teve Luz do sol suficiente Pra Se desenvolver Por completo E se fizer o antídoto Com ela Agora Pode não ser o suficiente Pra curar o cara Nesse momento O jogo Tá avisando Precisamos De luz Pra poder alimentar A planta Se eu vier Aqui por cima Será que as coisas vão... Eu quando soltei luz na planta da primeira vez Foi lá por baixo Aí, elemento luz A planta cresceu no tamanho máximo Ah, eles vão parar na parte de baixo Então nem é correto ir ali em cima Pra alimentar a planta Só que aparentemente a luz fez outro bicho Que tava ali crescer junto, né É o chefe E ele vai causar status de envenenamento na gente Bem, a Marta e o Emil já estão com... Já estão com uma defesa de envenenamento, melhor Muito bem Beleza Vamos matar logo com combinação Porque atacar tantos inimigos de uma vez Faz a sua barra de ataque combinada Encher muito rápido Caramba, alguns tem muita vida, vocês viram? Tem alguns aqui que são muito fortes Oh, caramba Ainda bem que... Ainda bem que esses combos vão me ferrar... Eita Eu tô com status morte ali Não é impressão minha, hein Acho que uma garrafa de panaceia cura tudo, né Tá, eu fui curado Então não precisa Vamos usar uma... Uma... Uma recuperação de magia aqui Estamos precisando urgentemente Muito bem E mata esses bichos com a combinação Para ganhar mais pontos Beleza Ih, fui totalmente sozinho Deixa eu ver quanto dano é o caudo sozinho 800 Nada mal Nossa, o bicho não jogou para o outro lado Sacanagem Tá, mata logo esse bicho Que eu tô do certo Quando a gente se concentrar em atacar o chefão A gente vai ter mais facilidade aqui Deixa eu ver Uma recuperaçãozinha de magia para a arpia vai ajudar Para a arpia, não para a sereia Aí, ó Só de não ficar atordoado pelo veneno do bicho Já facilita bastante a luta, hein Não Usei o item do bicho errado O personagem errado Isso Quanto a vida ele tá? 90? Combina logo Vai, vai, vai Antes que alguém acerta um hit final Marta junto? Ah Se a Marta viesse junto Seria um ataque combinado definitivo Olha o dano que isso causou, cara 1.860 de bônus Ótimo Aê Tá todo mundo pano Até que não tá participando da luta Muito bem Essa luta de chefe foi menos complicada Nossa, a luta de chefe anterior lá Eu tive que colocar esses dois aí, né O Gênesis e a Rainy para ajudar Porque eles atacam de longe O chefe anterior, quem fosse para cima dele Perdia quase todo o HP na hora Muito bem Conseguimos pegar o Romero Para ajudar o Berg Muito bem Já pegamos, né Só deixa eu ver aqui Tá, não dá pra Não tem mais nenhuma interação Que a gente possa fazer Rapaz, o garoto estuda nos tempos livres Esse garoto não tem o que fazer mesmo, viu Dá pra sair É, sim Mas é que eu sou o mundo Toca o mundo É Eu sou o meio Ah, não é Não é Ah, sim Tanto que eu sou É Então A gente vai ver O que eu sou A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Aquele outro caminho lá vai ser bem mais tranquilo. A volta vai ser bem mais rápida. Se a gente não sair... Cara, eu odeio esses bichinhos pequenos. Esses bichinhos aí são afetados pelo elemento luz aí. Engraçado. Não, não, não. Se bem que já tem um que nós temos que voltar num local lá pra matar depois, né? Era um de nível 40 e pouco que ficou lá em algumas dúzias atrás. Eu tenho que me lembrar da gente voltar lá depois. Nem sei se o jogo vai deixar aquele laboratório abandonado lá, que tá muito funcional pra um laboratório abandonado, mas tudo bem. Vamos passar por cima? Dessa vez vai ter um mosquito aqui. Hein? Hein? Não tinha inimigo nenhum aqui. É... É sempre bom a gente fazer o elemento voltar ao normal, né? O fogo é o básico aqui. Tá, vem pra cá, ô. Mandruvá do inferno. Se bem que isso aí tá parecendo outro tipo de bicho. Não é uma taturana isso aí, é outra coisa. Mas é uma versão horrível. Gigante que daria muito medo. Talvez o bicho na vida real nem fosse... Agressivo, né, cara? Muito bem. Vamos voltar lá pra... Pra cidade pra entregar logo o remédio e curar o Berg. Vamos recuperar o Berg. Vamos recuperar o Berg. Mas antes temos duas coisas pra fazer. Depois que a gente recuperar o Berg, eu vou encerrar o vídeo. Aí no próximo vídeo a gente termina os eventos daqui e continuamos a história, não tem? Vamos deixar isso pra depois. Esse capítulo aqui vamos considerar finalizado. Aqui não tem nada. E já podemos dar uma alimentada nos pokémons. Bem, se essa aqui é a comida que você gosta, então vamos mandar ver, né? Lembrando que eu só vou evoluir esse pokémon quando ele tiver... Quando ele tiver... Quando ele tiver, assim, disponível a evolução certa, não tem? Às vezes o pokémon te oferece uma evolução, mas se você upar ele um pouco mais, ele vai te oferecer uma segunda opção. E essa segunda opção pode ser uma evolução do mesmo elemento que você tem agora. Então eu aconselho que vocês façam isso. Beleza. É, a gente não tinha comida de peixe ainda, né? Eu acho que é a primeira vez. Peraí, uma sereia tá comendo comida de... Tá comendo peixes, cara? Caneval! Opa! Ela vai evoluir? Aí, ó. Olha só. Agora ela pode evoluir pro elemento gelo, mas tem outra evolução aqui que ela vai continuar como água. Então manda ver. E ela se transformou em Nereis. Ou Nereis. Ficou legal. Parece que ela tá usando um vestido agora. Acabou? Acabou. Muito bem. Estamos com um novo pokémon aqui no nosso grupo. Nereis. Do tipo Estracha. Será que um pokémon... Um pokémon de gelo e um pokémon de água podem provocar uma combinação legal? Vamos descobrir no próximo vídeo. Então, beleza. Vamos salvar o Berg aqui. Tá, mas o que ele vai fazer? Será que ele colocou na boca e fez o cara engolir dormindo? Olha a cara do Berg, rapaz. Meu Deus do céu, Berg. Sim. Ah, pelo menos, né? Vai que o cara acorda. E fala aí, quem que é esse Regis aí que vocês estão falando? Caramba, o incrível é que o bicho... O bicho atordoou todo mundo com uma luz, botou fogo no local e comeu pérolas. Rapaz... A sua? O seu cardápio... O seu cardápio pra comer, pra sobrevivência, é a dos... Sem dúvida, é bilionário, hein? Comer pérolas puras ali. Eu sei de uma pessoa que poderia alimentar você todos os dias, o nome dela é Yukina. Só que você teria que dar uma lapada na cara dela todos os dias pra ela poder te dar algumas pérolas pra você comer. Queria assistir o melhor anime de todos os tempos, sabe do que eu tô falando. Beleza, agora ele já tá indo lá ajudar o Regis, ou Regis, depende de qual é a sua pronúncia. Voltamos ao local de início do vídeo. E, no próximo vídeo, vamos finalmente resolver de vez esse assunto do Regis e continuar a aventura. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.